Galera, estou aqui fazer o meu segundo cargo do dia, estão mais 5 dias, 5 dias para finalizar nosso projetinho, 60 dias no foco, muito, muito cansada, quero muito ser fácil, não está sendo fácil, 5 dias, 5 dias. Hoje faltam 4 dias para comer os projetos, gente, eu estou cada vez mais ansiosa, acho que em nenhum outro projeto eu fiquei tão ansiosa assim, faz aqui uma omelete, né, que a gente vai comer antes de ir para a academia e treinar logo de manhã. Faltam 4 dias, estou muito animada, gente, vamos ver, né, está faltando 3 dias para o nosso projetinho acabar, meus macros reduziram um pouco, nessa refeição aqui eu optei por não comer o carboidrato, lembrando que eu conversei com eles antes e ele falou que estava tudo ok. Fala galerinha, faltam exatamente 2 dias, 2 dias, esses 2 dias aí vamos identificar, hoje falta 1 dia para finalizar o projeto e amanhã estou aqui, eu vou lavar um pouquinho de fariseirinhas e fazer um cafezinho, falta 1 dia e amanhã estou ansiosa. Fala galerinha, ligado aqui no canal, se você não me conhece, é só a barra e bem-vinda a velha feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa aí a notificação para receber todos os vídeos aqui. no canal, hoje é o seguinte, hoje vamos ter o resultado final do nosso projeto 60 dias no facão, começamos com 59 quilos no dia 31 do 1, já adianta galera, já adianta, foi muito, muito difícil, quem fala que é fácil é porque, está mentindo, mas é sério galera, eu fiz meu máximo, conciliando a empresa, conciliando projetos, conciliando a vida, o dia a dia, e eu acho que o nosso projeto 60 dias no foco foi justamente isso, a gente se adaptar e melhorar cada vez mais nosso físico, nossa alimentação, nossa rotina. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que participou do projeto 60 dias no foco, então galera, eu estou muito feliz e eu estou doida e ansiosa para saber quem também de vocês, que teve a melhor evolução e vai ganhar mil reais de suplementação na Barato Suplementos. Acompanhe minha evolução final e já deixo chuva de likes. Ai, eu estou ansiosa porque a semana acaba o projetinho, né, eu dei meu 100% nesse projeto à medida que eu consegui, sabe, eu acho também é mais isso, sabe, tipo, eu segui a dieta, eu treinei, mas às vezes eu não estava bem para treinar 100%, eu não estava bem para seguir uma rotina, fazer o LPF, fazer o alongamento e tal, Então tudo que você acaba deixando de fazer, acaba atrapalhando um pouco o progresso, né, e não é isso que é a intenção, sabe, é adaptar um estilo de vida saudável à minha rotina. Então eu estou um pouco ansiosa, mas estou um pouco aliviada também, eu estou com consciência limpa. Custei a perder os primeiros quilos, custei, para eu começar a queimar o estoque de gordura que eu estava, eu comecei lá para os 15 dias do começo do projeto. Aí que eu comecei a emagrecer, aí chegou esse trem do dente. Mesmo eu não podendo fazer cardio nem treinar também, em vez de eu engordar, porque a tendência era eu engordar essa semana que eu não treinei, que eu não consegui fazer cardio, Eu emagreci, já com uns 45 dias, eu já estava pesando uns 55, agora ainda, né, tem essa semana aí, que é o gasto final. Acho que é por isso que eu estou ansiosa. Sem loucuras, né, e aí é fazendo o que dá. Eu não estou no mesmo lugar que eu estava, e eu acho que é isso que importa, sabe. É um presente? É um presente. É um presente. Caraca, velho, você fez o livro digital? Olá, tudo bem? Está sentindo esse cheirinho? O e-book Bela Receitas 2.0 está no forno. Mais de 15 receitas fitness rápidas e práticas para te ajudar no estilo de vida mais saudável. A espera está quase no fim. Edição especial do e-book Bela Receitas, com calorias e macros. Enquanto isso, já vou te mandando mimos, que você usará muito, em breve, com carinho, e aqui Bela Receitas. Que da hora, velho. Ah, esqueço a pra... Ah, caraca, é uma luvinha, velho. Será que vai caber só a mão? Que da hora, velho. Olha isso, galera. Foi, gostei. Apesar que eu não sei quando eu vou usar, mas... Pra mais usar o forno comigo, é meio complicado, mas... Eu gostei demais, velho. Que da hora. A colherzinha, velho, que você usa igualzinha a sua, não é? É. Olha a colher. Caraca, é um kit que já vem a colher... Eu tenho um teto. Vem a luvinha, as forminhas também pra fazer o cupcake. O lançamento vai ser dia 7 do 4, às 12 horas. Então já coloque aqui no seu e-mail pra você ser avisado, porque só os 100 primeiros vão ganhar uma videoaula exclusiva de uma receita bônus do livro, e também vai estar concorrendo a esse pré-fit especial do Bela Receitas. Também o vencedor do projeto dos 60 dias no foco vai ganhar o kit especial. Clica agora aqui no link, beleza? Agora. Coloca o seu e-mail agora, porque senão você vai esquecer. E não deixe de comprar o Belo Receitas pra te ajudar aí no seu dieta a evoluir cada vez mais. Tem receitas ali que você vai... Cara, não tem como. Você fizer aquelas receitas ali, você segue de reta, tipo assim, o ano inteiro. Eu tô fazendo dieta agora. Confesso pra vocês, não tive nenhuma dificuldade nesse projeto de 60 dias em relação à dieta, porque além de eu estar tendo mais prazer na minha dieta, na aveia que eu tô fazendo também, a Bárbara direto tava fazendo aí panqueca, muffin, pizza zero carb. Então, tipo assim, cara, fazer dieta assim fica fácil, velho. O livro Belo Receitas 2.0 e o Guia de Emagrecimento vai chegar aí pra vocês no dia 7, quinta-feira. O processo criativo, ele está em constante mudança até o projeto ser finalizado. Minha equipe sofre, porque eu quero estar tudo no tintim, eu quero fazer tudo no esquema, eu quero que esteja do meu jeito, sabe, também. Porque eu quero olhar pro resultado final e falar, pô, aí sim, eu tô com orgulho disso. A parte do Instagram, né, tô fazendo todo um planejamento de artes, então tem a correção das artes, então se tudo não tiver do jeitinho que eu idealizei, que eu criei, não vou conseguir fazer, sabe. Eu tenho pessoas que trabalham comigo em todas as áreas, graças a Deus, pessoas que contribuem pra essa evolução e pro nosso projeto. A Carla, que me ajuda na parte operacional, ela me ajudou a montagem dos press kits e tudo. Tem o Sam, que trabalha comigo na parte do design, ele tá fazendo toda a parte do design, as artes. Também tá me ajudando com outras coisas, com a página de vendas que a gente vai ter. Tem o Naldo, que tá editando esse vídeo com muito carinho, muita atenção. Ele já tem editado alguns vídeos pro Victor também, a gente tá gostado bastante. E tem a Camila, que tá fazendo todo o design do livro, ela também fez o design do guia. Então assim, todo mundo ajudou um pouquinho, contribuiu pra essa realização. Então são muitas pessoas envolvidas. Tem a Grazi, que ela fez uma revisão geral do livro. Ela é professora de português, já trabalhou com a gente como professora lá na Velle Fitness. Vou agradecer também meu irmão Rodrigo e minha amiga Luísa. Eu convidei eles pra escreverem um sobre mim, né. Ah, é bonito, né, ver alguém falando de você, alguém que você tem tanto carinho e apreço. Eu fico muito feliz. Tem meus pais, que eles ajudaram, tipo, muito também, apoio. Eles ajudaram a pintar a caixinha do press kit. Ele é tudo pintado à mão, tá, galera? Se você não sabe, o Bela Receitas, ele é composto por desenhos. E todos esses desenhos são bem legais e ilustrativos. São parte de quem eu sou, de quem minha família é, de onde que eu vim. É uma coisa que eu acho que deixa a minha carinha, sabe? O Bela Receitas 1 tem páginas com vários desenhos, meu, da minha irmã, da minha mãe. Nesse 2.0 não poderia ser diferente, tem desenhos também, tá? E agradecer, né, o Vitor, que ele me deu esse pontapé inicial lá em 2019, vai pra criação do Bela Receitas 1. Ele te apoia, mas ele não te dá de mão beijada, não. Então, tipo, ó, corre atrás. E isso é muito bom pro meu amadurecimento, pro meu crescimento pessoal. E eu fico muito grata por isso. Porque eu sinto que eu consegui fazer por conta própria. Claro, com a ajuda de todas essas galera todas que eu agradeci aqui. Tinha, mas muita galera pra agradecer, mas agora, de cabeça, assim, eu não vou lembrar. Esqueci de alguém diretamente, me desculpe, mas aqui fica o meu agradecimento por todo o apoio. Né, todo mundo aí do Projeto 60 Dias no Foco. Eu fico muito grata por vocês me ajudarem. Bom, galerinha, chegou a hora. É agora que a gente vai revelar o resultado final do meu Projeto 60 Dias no Foco. Vocês já estão enviando também das suas evoluções. Eu tô muito, muito feliz e muito orgulhosa de todos vocês, tá? De vocês tentar conciliar a vida pessoal com o processo de emagrecimento, que não é fácil. Então, eu tô muito, muito feliz que vocês levaram até aqui. Eu recebi tanto relato, tanto carinho de como esse projeto ajudou vocês, sabe? Que eu fiquei muito, muito emocionada, já chorei hoje, nossa senhora. O resultado vai ser divulgado lá no meu Instagram. Então, se você não tá acompanhando, vai lá acompanhar, beleza? Vai ser escolhido cinco pessoas com a melhor evolução. E depois a gente vai fazer uma votação com quem vai ser o grande vencedor de mil reais de suplementação da Barato Suplementos. Mais um brinde surpresa, que é meu press kit do meu livro de receitas, que eu fiz com tanto carinho pra você. Esse projeto foi bem difícil. Tem uma equipe que me ajuda, óbvio. Não seria nada sem a minha equipe. Mas mesmo assim, uma casa de um empresário, de uma diretora de uma empresa, não para. Então, tipo assim, eu acordo pensando na Barato e eu dou um peso na Barato. Então, eu falei muito nisso. No, tipo, ah, não dá meu 100% no treino porque eu tô preocupada com alguma coisa do trabalho, né? E, enfim. Preocupações normais do dia a dia, né? Com coisas que você tem zelo, tem um carinho. Tô feliz com o resultado até aqui. Vamos ver o que o Vitor fala. Tô ansiosa também pra ver quem vai ser o grande vencedor de vocês. E, uh, vamos lá pesar e ver o Facebook. Gente, os papéis já estão aqui pra escrever o peso. Tem que mostrar o resultado, né? Não querendo ou não, você mudou de coach, né? Não tem como. Mudei de coach, já comecei... Eu nem falei isso pra galera, mas quando eu comecei, na verdade, já não tava com carinho mais, né? Então, eu comecei o projeto 60 dias, que foi ali no dia. Que dia? 31 do 1. Foi mais ou menos ali que eu encerrei com carinho, começo de fevereiro. Então, eu fiz o trabalho por conta própria e agora no final com gorgonóide. Então, tipo assim, foi um mês e meio da minha conta, da minha cabeça. Sim, e umas duas semanas com gorgonóide. Vamos ver. Meu foco, igual eu falei, era ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo. O foco da Bárbara, apenas perder gordura tentando segurar o máximo de massa magra. Vamos ver como que tá o resultado. Vamos ver como que tá o resultado. Sua evolução, hein? Evolução, será? Eu fui em evolução. Não, foi evolução sim. Olha o seu shape, cara. Pergunta para a galera ver, exatamente. O que tá no corpo é indiscutível. O que importa é o shape. 3,4 kg no projeto, cara? Sendo que era para eu perder gordura e ganhar massa. Eu acredito que eu fiz isso, só que 93,5. Perdi mais de 3 kg, cara. Perdi também. Perdi tantos pesos, né? Como não, cara? Você tava com 59, perdeu 4,5 kg. No começo do projeto eu comecei a emagrecer lá por 15 dias, né? Tava custando a descer. Tanto no primeiro vídeo que você já morreu. É, você passou a semana inteira também tomando remédio sem treinar. Ah, é, eu tive a cirurgia do dente também. É bom lembrar disso aí para a galera, né? Porque essa semana impactou bastante. Mas, Bárbara, 4,5 kg na balança. Lelys, 3 kg e 400 a menos. Vamos ver o shape? Vamos ver? Vamos. Então agora vocês vão ficar com a evolução da Bárbara Antônia Chaves Martins antes e depois. Bárbara, frente e lado costas. Chega fazendo uma pose. Minha evolução nesses 60 dias não foi nada fácil. Mas dei o meu melhor. Dia após dia. Consegui adaptar o estilo da alimentação que tava seguindo para um estilo mais saudável. E tudo isso eu fiz junto com vocês. Obrigada a todos que participaram do projeto. Pessoal do grupo do Telegram, Direct, YouTube. Todos vocês. Vocês são incríveis. Obrigada também meu coach. Amigo, parceiro, namorado, tudo. Obrigada por me lembrar da minha força e dedicação. Obrigada pelo carinho e todo o apoio de sempre. Te amo. Bom, eu fiquei muito feliz de fazer esse projeto. Eu tava precisando muito de uma ajuda, assim, né? Querendo ou não, a galera me ajuda e também o Vitor me ajuda. Então, é um ajudando o outro. E eu precisava desse restart, sabe? Porque meu físico não tava bom. Eu não tava motivado. Eu sei que eu dei meu melhor e eu tava dando meu melhor justamente pelo projeto. Então, eu tava ali com um objetivo. Chegar aqui no dia 31 do 3 com o meu melhor físico possível. Eu quero melhorar mais e mais e continuar motivando vocês também. Muito obrigada por todo mundo que passou do projeto 60 Dias no Foco. Curte, curte muito. Chupa de likes. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. E ative aí no canal pra você ver todos os vídeos do canal. Obrigada a todos vocês que participaram do projeto 60 Dias no Foco. Obrigada a toda a minha equipe que está junto comigo, me ajudando. A edição, o design, a produção, todo mundo. Direta e indiretamente vocês me ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês.